Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que podem estar se assentando. Para mim é um motivo de grande alegria, né? Eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada. E eu nem sou merecedor de estar aqui. Aleluia, Jesus. Só Deus sabe, né? Alegria, né? Junto com o temor. Porque a gente estuda e a gente pede, né? A gente fica ali, ah, o pastor podia me chamar, né? Mas quando chama, né? Aí vem aquele temor, aquele... Mas de mim mesmo eu não tenho. Não tem nada, né? Se os irmãos vêm aqui ouvir um louco ator. Mas se os irmãos vêm aqui para ouvir a palavra do Senhor. Eu sei, né? Que o Espírito Santo que tem movido neste lugar. Ele continuará falando, né? Eu agradeço pelo menos. Primeiramente, né? Meu Deus, né? Por ter concedido essa oportunidade. A vida do nosso pastor. O pastor Edevaldo Militão, né? Que tem nos concedido, né? Esse privilégio, essa oportunidade, né? De nós sermos instrumentos, né? Para estar abençoando através da palavra do Senhor, né? Os presbíteros. Nosso pastor também, né? Que o presbítero Miguel, que é um vaso que tem sempre orado por nós, pela minha família, né? Agradeço também a vida da minha esposa, dos meus filhos que têm nos apoiado, né? Quando eu chamo a gente para pregar ou vou dar um estudo, né? Eu fico até tarde, né? E não consigo fazer nada, né? Então, a mulher, nem adianta ajudar, nem adianta pedir. Que eu fico ali só estudando, só estudando. E vou dormir até tarde. E eu agradeço a minha esposa, né? Por ela me compreender, né? Nessas épocas, né? Que quando a gente vai estudar, né? Porque eu... Nossa! A gente fica com aquele temor, né? Porque a gente vai falar com a noiva. Com a noiva de Cristo. Mas, se eu fosse falar aqui sobre algum livro qualquer, não teria tanto receio, né? Porque o autor desse livro, o mais importante que ele seja, ele é apenas um homem, né? Mas nós estamos falando da palavra de Deus e pra noiva do Cordeiro, né? Então, é uma grande responsabilidade. Essa responsabilidade sobe em nossos ombros, né? E quando a gente sobe aqui, a gente treme. O Mão Henrique falou, sabe? Que talvez os irmãos não eram perceptíveis, né? A tremedeira dele, mas eu acho que a minha tá sendo. Mas eu agradeço a Deus, né? Eu louvo a Deus, né? Foi dito aqui pelo nosso diácono e o irmão Ender, né? Que nós devemos adorar a Deus. Mesmo que treme, mesmo que achamos incapazes. Porque é bom que sejamos incapazes. Porque é quando nós somos incapazes que o Espírito Santo vai agir em nós. Porque se nós levantar aqui, ah, eu estou bem, eu sou bom mesmo. Aí o Espírito Santo vai. Então, fica por sua conta. Aí, a gente pode falar até bonito, mas, veja, não vai acontecer nada. Então, que nós venhamos adorar a Deus. Nessa simplicidade, nesse temor, sabendo que nós somos dependentes dele, né? Porque Deus, Ele pode levantar presbíteros, Ele pode levantar cooperadores, Ele pode levantar evangelistas, Ele pode levantar pastores, mas adoradores Ele está buscando. Ele busca adoradores. E que Ele viaja para nós, nessa noite, como adoradores. Ah, Ele cansa, ama mais. Aleluia. Aleluia. Quero que vocês vão estar juntamente comigo em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1 ao 5. Temos sido alimentados, né? Eu me sirvo das lições da Escola Dominical. E desde as dos jovens, que no trimestre passado foi sobre a Carta de Romanos, né? E eu sou um amante da Escola Dominical, né? Não só que nem mesmo, mas eu estudo na minha casa. Até as lições dos jovens eu estudo também. Eu gosto de estudar na fábrica, em casa eu estudo, né? E a lição dos jovens no trimestre anterior, o primeiro trimestre, foi sobre a Carta de Romanos também. E nós agora estamos com o privilégio dos adultos também, né? Estar estudando essa Carta. E Deus tem falado grandemente no meu coração. Deus usou a vida do nosso diácono Hermes na sexta-feira, né? E deixou bem claro, né? O que é justificação. E esse texto que eu vou estar ministrando, pela graça de Deus, vai nos clarear sobre esse assunto também, né? Mas estará dizendo mais sobre as bênçãos que o nosso diácono deixou bem claro, que é justificação, né? Os irmãos que tiveram aqui, né? Mas esse texto aqui, ele fala a justificação pela fé, paz e paz com Deus, né? E é as bênçãos, né? Que a justificação, ela nos traz, né? Todos os irmãos encontraram? Romanos 5, a partir de 1. Vou estar fazendo a leitura. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que as tribulações produzem a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Os irmãos podem continuar, né? Com a Bíblia aberta, a gente vai passar por vários versículos, né? Algo que está na Bíblia, em Atos 17, 10, 11, né? Que nós venhamos ser que nem os berianos, né? Que eu venho aqui e falo que os irmãos iam estar atentos, né? Para todos os versículos, né? Que a gente vai dar uma passeada por vários versículos da Bíblia, né? A gente tem que ser grato a Deus, porque quando a gente fala nesse ato da justificação Daquilo que o Senhor fez para nós, foi que nem o presbito já falou nesse vídeo Parece que o Evangelho está ficando meio medíocre Parece que tem que ter algo mais E como o nosso diálogo falou também, é algo simples o Evangelho do Senhor A graça, a nossa justificação é algo simples Passa somente nós cremos Muitas das vezes o ego do homem, ele quer... Ele não aceita isso Não, eu tenho que fazer algo Eu tenho que andar, eu tenho que andar de joelho, eu tenho que subir escadaria Mas é simples O único que poderia fazer algo, já fez É o nosso Senhor Jesus Cristo E quando nós tentamos fazer algo, nós estamos rejeitando aquilo que ele já fez por nós Então nós devemos aceitar Porque é pela fé, né? Pela fé Crendo que ele foi moído, que ele foi castigado pelo nosso pecado Aí nós seremos justificados, né? O Diácono Hermes, ele fez uma dinâmica aqui bem interessante Que deixou isso bem claro, né? O que é a justificação Nós não merecíamos Nós, através do pecado do homem ali no Éden Abriu um abismo Toda a natureza foi mudada Tanto no homem como no mundo inteiro, em toda a terra Tudo foi mudado, né? E nós nos tornamos inimigos de Deus E, mas através do nosso Deus, que é amor Que é o textual da Bíblia, né? João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha verdade Nós erramos, mas ele mesmo veio A se reconciliar conosco, né? Nós não merecíamos, nós não tínhamos condições Por mais que nós fizéssemos Não teria como É impossível Mas, pelo teu amor Pela tua graça Pela tua misericórdia Ele se entregou, né? Jesus se despiu, né? Muitas das vezes a gente nunca parou O que o presbítero falou nessa noite, né? A gente quer algo mais A gente não está sendo um evangelho medíocre, né? Que nós venhamos refletir Que o Filho de Deus Imagina o Filho de Deus Se despiu da sua glória Se deixou tudo por nós Por amor a nós Que seria de nós Se não fosse essa graça Se não fosse esse amor do nosso Senhor, né? Então que nós venhamos ser gratos Que nós venhamos adorar ao nosso Deus Não somente quando nós estamos bens Não somente quando vêm situações boas, né? Mas que quando nós estivermos bom Nós venhamos nos reservar Nós venhamos nos buscar Para que no momento ruim Por um momento da dificuldade Nós possamos nos perseverar em Cristo Aleluia Porque o importante É nós estarmos firmados, né? E reconhecer, né? Que esse sacrifício Nós não merecíamos, né? Mas ele foi moído Pelas nossas iniquidades, né? O castigo que nos traz A paz estava sobre ele E pelas suas pesaduras Nós fomos sarados, né? Aleluia Romano 5, 12 Fala, né? Portanto, como por um homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte Passou a todos os homens Por isso que todos pecaram, né? A gente vai ministrar A gente que faz o nosso evangelismo pessoal No nosso vizinho Ou na nossa fábrica Muitas das vezes A gente vai ministrar A palavra do Senhor, né? E ele vai falar Mas O que eu fiz? Por que eu preciso de um perdão? Eu pago minhas contas Eu ando certinho Eu não tenho pecado Eu ando A minha vida É uma vida justa Eu não devo ninguém Eu não faço mal pra ninguém Aquele que está perto de mim Faz bem pra mim Eu retribuo E já Credo Todos já ouviram isso, né? A gente vai falar Mas a palavra de Deus fala, né? Em Romanos 3, 23 Porque todos pecaram Todos pecaram E destituídos Estão da graça de Deus Da glória de Deus, né? Então Não é suficiente A gente ser bonzinho Não é suficiente A gente pagar Aquilo que a gente deve Que isso tem que acontecer mesmo Não é suficiente A gente amar O nosso próximo Apenas quando ele nos ama Mas Nós devemos Nós devemos confiar Naquilo que o Senhor fez, né? A gente vai falar Ah, não, mas eu não preciso Se não, você precisa Porque nós estamos neste mundo Se não for o amor de Jesus Só existe dois caminhos Não existe três caminhos Existe dois caminhos Ou é Jesus Ou é um caminho De uma vida eterna E a gente vai falar Esses dias eu estou pregando Eu estou ministrando Com um colega meu lá Todo sábado ele fala Ah, sábado eu vou, né? Aí quando está Muito menos Perto do culto Ah, hoje não vai dar, né? E a gente vê Que a luta espiritual É muito grande, né? E quando a gente vai falar Eles não se acham tão culpados, né? Mas que o Espírito Santo Possa trabalhar naquelas vidas, né? E outros também Que falam, né? Para mim não tem jeito Eu creio que também Alguns já pregaram para alguém Já falou, né? Para mim não tem jeito Eu sou terrível Nem Jesus na minha vida Porque eu sou Tenho um outro colega meu lá, né? Ele não trabalha mais na Recultor Mas ele trabalhou um tempo lá Ele falou assim Ah, eu não tenho jeito não Eu sou muito ruim Eu fumo Eu bebo Eu uso droga Para mim nem Deus Eu não Mas Deus não veio para quem eles são Deus veio justamente Para aqueles que precisam, né? Então as pessoas Elas Elas ficam nesse pensamento, né? Achando que Elas precisam de algo, né? Mas Todo pecado Toda culpa Por mais impossível Que o Senhor possa ser, né? O sangue de Jesus Ele é suficiente Para Limpar, né? E também aqueles também Que acham que não tem nada, né? Eles também precisam de Deus, né? Porque todos pecaram Todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus E qual que é o preço? Para quem peca A morte Em Romanos 6 23, né? Porque o salário do pecado É a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Por Cristo Jesus, né? Então Nós pecamos Mas nós também temos, né? O Jesus Cristo, né? Para nos redimir, né? E todos pecaram O salário do pecado É a morte, né? Então aquele que pecou Ele está condenado Se ele não encontrar Jesus E se ele não aceitar essa fé Ele já está condenado Mas que nós possamos Ser canal de bênção, né? Por mais que a gente Lança a palavra, né? E eles vêm dizer Eles vêm falar Eles vêm dar as desculpas deles, né? Que nós possamos Lançar a semente Porque nós fomos enviados Para lançar a semente A obra Quem vai fazer É o Espírito Santo, né? Como eu disse, né? Essa palavra, né? As bênçãos É decorrente da justificação, né? A primeira bênção Nesse texto, né? Nesse contexto Que a gente pode ver É a paz com Deus, né? No primeiro versículo Os irmãos podem acompanhar aí Sendo, pois, justificado Pela fé Temos paz com Deus, né? Como eu disse, né? O pecado Tirou a nossa paz Aquela paz Aquela comunhão Que nós tínhamos com Deus, né? E através do sangue de Jesus Hoje nós temos Esta paz, né? O que é paz? A definição de paz É ausência de guerra E conflito interior, né? Aquela pessoa que Só quem tem, sabe, né? Só aquele que tem Deus mesmo Porque o mundo Ele tem aquela paz passageira, né? Enquanto está tudo bem Ele tem paz Mas se algo sair do controle Ou se dá algo errado Vai ser a paz Mas nós que temos Jesus Cristo Nós temos essa paz Em nossas vidas Por mais que nós passamos Por dificuldade Por mais que nós passamos Por momentos difíceis Nós estamos com essa paz No nosso coração Porque nós sabemos Que por mais que nós passamos Por dificuldade, né? O Senhor Ele irá nos dar a vitória, né? E primeiro a Pedro 5, 7, né? Vamos falar de uma paz interior, né? Lançando sobre Ele Toda a vossa Em ansiedade Porque Ele Tem cuidado de vós, né? Então se você creu Se você creu em Jesus Ele já te justificou O ato da justificão Ela é instantânea Ao momento que Você aceitou a fé Em Jesus Cristo No mesmo instante Você já foi justificado E essa justificação Ela tem que trazer a paz, né? Então pra que a gente vai ficar Tão ansioso Trazendo, né? Muitas das vezes Problemas, né? Que nem A gente nem sabe Que talvez vai vir, né? A gente preocupar Com tanto o amanhã, né? Em João 14, né? Também fala, né? Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou lá dou Como o mundo a dar E diz-se Na parte B do versículo, né? Não perturbe o vosso coração Nem se atemorize, né? Então que nós venhamos Confiar em Deus Aleluia Se você aceitou Jesus Se ele já te justificou Você agora tem a paz De Deus no coração Por mais que você Possa passar por um momento De dificuldade Por mais que você Possa passar por Vales Que nem já foi testemunhado Nessa noite Deus está com você No final Isso aí vai ser algo Que vai ser um benefício Assim como nós Estaremos falando No tópico mais pra frente Que mesmo sem aflições Nós devemos ser gratos Ao nosso Senhor, né? Em Romanos 12, 18 Se for possível Quanto estiver sem vós Tem de paz Com todos os homens, né? Essa paz Que vem do nosso Senhor também A primeira aqui É uma paz interior Que ela vem de Deus pra nós Agora essa paz aqui Ela está mais na vertical De nós para com nossos irmãos, né? Se possível for Quanto estiver em vós Ter de paz Com todos Então por mais que você Você errou com a pessoa Você vai lá e pede perdão Mas ela não quer te perdoar Mas se depender de você Naquilo que depender De sua vida Tenha paz com ela Aleluia Porque Deus vai olhar O teu coração Aí o coração da outra pessoa Deus vai tratar com ela É verdade Tenha paz com todos Independente de você Ah, mas ela não merece Mas quem que merece? É verdade Nós merecemos alguma coisa? Eu mereço estar aqui nessa noite Ninguém merece É verdade É verdade Talvez você vai falar Mas ela não merece Ela me pisou Ela fez isso comigo Você não sabe O que ela fez Ou ele fez Mas ninguém merece nada Mas o que depende de nós Que nós tenhamos paz Porque assim como Nós não merecemos estar aqui Assim como nós não merecemos Essa graça Esse sacrifício Aleluia Aleluia Que nós possamos Também retribuir Tenha paz com o teu irmão Porque a palavra de Deus Fala, né? Se você diz que ama a Deus Mas se você não consegue Ter paz com o seu próprio Você é mentiroso Meu Deus Que nós possamos ter essa paz Na vertical também Porque a gente sabe que na Torá Era 613 No Sinai Foi sintetizado em 10 Mas quando já não vem No Novo Testamento Ele se sintetizou para dois Amar a Deus Sobre todas as coisas E seu próximo Como a ti mesmo Então quer dizer que Toda a lei Foi sintetizada em dois Porque se você Cumprir esses dois Você não cumprir a lei Se você ama o teu irmão Você não vai ter como Fazer mal para alguém Como você vai Dê-lo adulterar Se você ama Como você vai roubar Se você ama É impossível Por isso foi sintetizado, né? Então que nós possamos Ter essa paz Essa paz que vem de Deus Tanto na horizontal Essa que vem de Deus Para nos dar a paz E a paz para nós Para os irmãos Naquilo que depende de você Se ele não quer Deus vai tratar com ele Mas assim que você vê ele Passe ele com você Passe ele com você Passe ele com você Passe ele com você Se ele não responder Deus vai tratar Mas no que depender de nós Que nós possamos dar Essa paz, né? Amém Através de Jesus E só por intermédio dele Nós temos a paz Na parte B do versículo Fala, né? Aqui do Sendo pois justificado Pela fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Né? Então é através Como já diz, né? Através de Jesus Antes nós não tínhamos Essa paz Quando nós Estávamos no mundo Nós estávamos Distanciados de Deus Havia Nós não tínhamos A alegria passageira Quando nós ganhávamos Alguma coisa Ou quando nós Podemos ser Uma firma Receber um cargo Melhor Porque mesmo sem Deus Deus Ele abençoou também O sol Nasce com o justo Para o injusto Então quando você Não estava nem dentro Você pode ter tido Alguma paz Alguma alegria Fora, né? Mas Nada se compara Com isso que nós Temos hoje Porque Não está relacionada Com circunstâncias Não depende Não depende Daquilo que você Vai passar Porque a gente Já confia A gente Já sabe A gente Não olhamos Não andamos Por vista Se você Está passando Por um caminho Por um certo Transtorno Na sua vida Ou alguma Não vou aguentar Mas você tem Uma visão ampla Você sabe Isso aqui vai ser Passageiro Eu estou esperando A Cristo Por mais que eu Passa aqui E se Nessa terra A gente vai ter Com Jesus Nos ares, né? Então nós temos Essa paz Por causa disso, né? Nós não estamos Esperando Só nas coisas Dessa vida, né? Nós esperamos Algo maior Que Deus tem Deparado para nós, né? E então Só por nosso Senhor Jesus Cristo, né? O único caminho Que nos conduz A Jesus É ele, né? Através dele Que nós recebemos Essa justificação, né? E através Dessa justificação Nós ainda recebemos Nesses atributos Esses presentes Que é a paz, né? Em Efésios 2 13, 14 Se os irmãos quiserem Estar acompanhando Mas agora Em Cristo Jesus Vós Mas agora Em Cristo Jesus Vós que antes Estavas longe Já pelo sangue De Cristo Chegaste perto O versículo 14 Porque ele É a nossa paz E qual de ambos Os povos Fez um E derrubando A parede Da separação Que estava no meio, né? Então agora Não há separação Entre povos Tanto grego Judeu Gentios Todos Que recebem Essa graça É um só, né? Porque nós não somos A igreja A igreja não é Esse que Nós somos A igreja Do Senhor Nós somos O corpo do Senhor, né? Então não faz diferença Se é grego Se é gentil Nós somos Um só, né? E nós recebemos Esta paz Através do nosso Senhor Jesus Cristo Que se entregou Por nós, né? A segunda Bênção Que nós recebemos Através da justificação É a esperança Ou esperar em Deus É no versículo 2 Do capítulo Que a gente fez menção De Romano 5 Pelo qual também Temos entrada Pela fé A esta graça Na qual Estamos firmes E nos gloriamos Na esperança Da glória De Deus Pelo qual também Temos entrada Pela fé A esta graça Na qual Estamos firmes Onde nós estamos firmes? Em Jesus E nos gloriamos Na esperança Da glória De Deus, né? Então aqui O que a gente aprende, né? Esperança Ou quer dizer Esse contexto aqui De Romano Essa esperança Quer dizer Esperar em Deus Porque Nós temos Que nem eu já falei Nós Por mais que nós passamos Por dificuldades Ou por afrontas Em nossas vidas Nós temos Nós não andamos Por vista Nós andamos Por fé Então por mais Que hoje As coisas Não estejam Do jeito Que a gente Imaginou Mas Deus Ele trabalha Conosco, né? Talvez a gente Ora, né? Ai Senhor Muda essa circunstância Na minha vida Mas talvez Deus está usando A circunstância Para te mudar Para mudar você Então que você Passe por esse momento Se é um momento De luta Passa por ele Confiando em Deus Se é um momento De alegria Agora você Ajunta mais No tempo de bonança É o tempo de você Ajunta Busque mais Ore mais Chegue mais perto de Deus Porque quando você Passar por aflição Vai ser mais fácil É verdade Então independente Do que a gente Estejamos passando Isso aí a gente Aprende Muitas das vezes A gente fala assim, né? Ah, mas falar é fácil Mas viver Já é outra coisa Porque eu já passei Por momentos difíceis E eu sei Que a gente Dá uma vez balada A gente já está Na hora do culto A gente fica Eu acho que eu não vou No culto Hoje eu não estou bem Mas que nós não venhamos Eu coloquei Esse propósito No meu coração A partir de certa época Na minha vida Que independente Do que passar Nós não temos Que comparar a Deus Porque muitas das coisas Que nós passamos A gente fala que é prova Mas é consequência Você fala Ah, mas eu estou passando Por uma prova Mas aí vai lá E compra sem poder Aí fica com aquela Dívida enorme Aí vem e fala Pô, chega Eu vou passar Eu estou passando Por uma prova Mas isso não é prova É consequência Não que não exista prova Muitas das vezes Deus nos prova E a prova que é de Deus Ela é bênção Você glorificar a Deus Porque Ele está Querendo te dar crescimento Através dessa prova Mas muitas das vezes Nós Estamos plantando Aquilo que nós colhemos Consequências E Deus é misericordioso Da mesma forma Ele vai estender a mão Sobre nós E vai nos ajudar Mas que nós devemos vigiar E também Muitas das vezes Que a gente não queria Então por isso É algo muito Que a palavra Que Deus já nos deu Deus nos deu Uma volta E dois ouvidos O que que isso Já tem uma mensagem nisso Então é bom Então é bom a gente Então é bom a gente ouvir mais E falar menos Para não ver acontecer De algo De você falar algo Porque depois Que já foi derrubado Não tem mais jeito Já falou Aí vai pedir perdão A pessoa vai perdoar Muitas das vezes Sim Vai perdoar Mas Ah Semente foi lançada Não tem jeito Deus vai te perdoar Mas o fruto vai nascer Se for limão Você vai chupar limão Não tem jeito Então é o que nós devemos Vigiar Com tudo que nós Venhamos falar Nesse 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 tópico aqui Na esperança Ou esperar em Deus Um salmo Que fala bem Sobre esse assunto É o salmo 37 O 37 E o 5 E o 7 Entrega O teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Isso é o 5 Então se você Está passando Por alguma dificuldade Entrega Para o Senhor Porque se ele Já é a tua justiça Se através dele Você já tem paz Então se você Estiver passando Por alguma luta Ou por alguma prova Que Deus esteja Te provando Aquilo que está No seu Que é para você fazer Você faz Mas quando chegar Uma hora Que você fala Agora não dá Mais para mim É só por Deus Aí você entrega O seu caminho Ao Senhor Aí depois Tem o segundo Qualquer Não adianta Você entregar E Não sei Mas você tem que confiar Confiar nele Eu estava ouvindo Uma mensagem De um pastor Que a senhora Estava no culto Ela ouviu a mensagem E o ministrante Ele ministrou Sobre aquela passagem Que se você Falar um monte Passar daqui Colar Ele passará Através da fé E a irmã Chegou em casa Animada Ela falou Então vai ser hoje Aí ela orou O monte Estava do lado Amanhã Esse monte Vai passar daqui Para colar Aí ela acordou De manhã A primeira coisa Que ela foi fazer Era na janela E o monte Estava no mesmo lugar Ela Mas eu nem acreditava Que ele ia sair dali Então É justamente isso Se a gente Não tiver fé Nada vai acontecer Nós devemos Exercer A nossa fé Então entrega O teu caminho Ao Senhor E confia nele Porque não adianta Você falar Assim Ah mas eu sabia Que isso aí Não ia acontecer Mesmo Aí não vai acontecer Porque nós Vivemos por fé E Deus Sem fé É impossível Agravar a Deus É impossível Então Que nós devemos Exercer A nossa fé E confiar Entrega teu caminho Ao Senhor E confia E o versículo 7 Ele fala Descansa no Senhor Depois que você confia Você vai descansar Aí você vai dizer Ah e aquele problema lá Está nas mãos do Senhor No momento certo Ele vai me dar vitória Porque você está Descansando no Senhor E depois que é o topo Espera Espera no tempo de Deus No tempo de Deus Ele vai trazer aquilo Que você Tanto quer E se for da vontade dele E se não for da vontade dele Que você tenha esse Coração Não é dizer Não foi da vontade de Deus Mas se for da vontade de Deus E você estiver buscando Esperando E confiando Com certeza O Senhor Ele fará Eu creio E eu creio Que Deus possa fazer Na sua vida Dessa forma Gostaria também De compartilhar com os irmãos Em Mateus 6 Mateus 6 34 Mateus 6 34 Não vos inquieteis Pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Basta cada dia O teu mal Então é aquilo que Eu já mencionei Não é irmão A gente fica Preocupado Ansioso Com o dia de amanhã E a gente Aprende pela palavra De Deus Que lá no deserto Quando Deus Provia pro povo O maná O maná Ele era para um dia só Se você Acumulasse o maná Ah vou fazer uma reserva Pra amanhã O maná Ele Podrificava É da mesma forma Basta Cada dia O teu mal O problema Desse dia Deus vai te dar vitória Se é Em qualquer área Nesse dia Deus vai te dar vitória Porque o maná É para cada dia O pão Na oração do Pai Nosso O pão de cada dia Nos dá hoje Então é Muitas vezes a gente Traz para nossas vidas Coisa que a gente nem sabe Se vai acontecer Só Deus sabe E nós já estamos Preocupados Ah e amanhã E depois da manhã E o mês que vem Não que a gente não dê Não estou falando aqui Fazendo um polegar Contra o futuro Você tem que planejar Seu futuro Mas viva o hoje Porque o hoje É um presente O nome já fala Presente Presente, passado e futuro Hoje é um presente É um presente que Deus nos deu Você acorda de manhã E agradece pelo presente Eu vou viver esse dia E o dia de amanhã Vai ser outro presente Quando chegar ele Você vive ele Aleluia Glória a Deus Porque muitas das vezes Vem doenças A gente vê A pena Doenças De preocupações A pessoa fica Estão preocupada Que ela começa A comem Doenças para a vida E talvez Ninguém é com ela mesmo Mas não Preocupa com todo mundo Cuidado Isso aí Vai carretando Coisas para a vida E Deus O que é isso para a gente Então que nós possamos Guardar essa palavra No nosso coração Que isso é um princípio O maná O pão De cada dia Ele não está A gente pode levar ele Para um lado mais amplo Não só no lado Alimento Mas também nessa área Que nós venhamos Viver cada dia Cada dia Se tem um problema Deus vai te dar graça Para aquele problema lá Se você está Na presença de Deus Se você entregou O seu caminho ao Senhor Se você Crê em Jesus Pela fé Você foi justificado E a justificação Ela já traz uma bênção Que a bênção dá Paz Então que nós Tenhamos essa paz Vivemos cada dia O terceiro ponto Já estamos quase concluindo É regozijar nas tribulações Esse ponto é bem difícil Porque Como a gente vai ficar feliz Se o negócio não está andando Do jeito que a gente queria Porque se está em tribulação Não está do jeito que a gente queria Porque eu creio Porque eu creio que ninguém Quer tribulação É uma consequência Que vem Alguma das vezes Para nos moldar Ou Sempre para Para nos fortificar Se é de Deus Se é Deus Que está provando É para que você seja Aprovado É para que você Tenha crescimento Então o terceiro E é uma bênção A terceira bênção Referente à justificação Que vem Através da justificação É o regozijar Nas tribulações No versículo 3 E não somente isso Mas também nos gloriamos Nas tribulações Sabendo que a tribulação Produz a paciência Porque A gente vê Um evangelho Pregando Principalmente No Brasil Eu falo Não só que seja no Brasil Mas a gente fala português A gente está mais por dentro Das coisas que acontecem No Brasil Que é aquele evangelho Que vem para Jesus E ele vai te dar um carro Ele vai te dar uma casa Ele vai te dar uma fazenda Mas Jesus morreu na cruz Para dar bens material Ou para fazer A nossa vontade material Jesus morreu na cruz Para nos salvar Para libertar De nossos pecados E isso é mais do que suficiente Glória a Deus Que nós venhamos Estar felizes Com aquilo que nós já temos Imagina Deus Ele saiu Desceu Do céu Assim como eu já falei Por nós Para nos dar a salvação Que é presente Melhor que esse Nessa vida A gente vai ter uma vida Que nós venhamos valorizar Se Deus vai te dar algo Glória a Deus Por isso não é pecado Não estou fazendo apologia Contra a riqueza Se Deus te deu algo Porque a riqueza Também é um dom de Deus Se Deus te deu algo Glória a Deus Por isso Mas que o seu coração Não venha estar nisso Que o seu coração Possa estar em Deus Que nem a irmã Já falou hoje Porque se amanhã Você perder Você vai falar Igual o João Saí nu Do vento da minha mãe E nu Voltarei para lá Bendito seja o nome do Senhor Porque você não está preso Se você tem Glória a Deus E se você não tem Glória a Deus também Porque o importante É aquilo que você já tem A sua salvação E isso ninguém pode tirar Que você continua Andando Caminhando Para o alvo Independente daquilo Que você esteja passando Se você tem Ajuda Na obra do Senhor Não põe o seu coração Naquilo que você tem E se você não tem Da mesma forma Deus é com você Deus é contigo Que nós possamos Ter esse entendimento Que Deus Ele não Não vai agir Conforme aquilo que nós temos Eu não tenho nada Mas Deus Ele quer a nossa adoração Ele quer o nosso coração Ele quer que nós Sejamos gratos a Ele Por aquilo que Ele Tem nos dado Já a cada dia E que nós venhamos Ter este coração Grato Nessa parte Regozijar nas tribulações Eu quero estar Lendo em 2 Timóteo 3, 12 E também E também Todos os que Piamente Que querem Viver em Cristo Jesus Padecerão Perseguição Então a gente Vemos que o Evangelho De Jesus Jesus Ele não Não nos enganou Ele fala Em 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 João Também Em 16, 33 Tenho Dito isso Para que em mim Tenhais paz No mundo Tereis aflições Mas Tende bom ânimo Eu venci o mundo Então Jesus No seu Evangelho De simplicidade Simples Ele não enganou Ninguém Ele disse Que nós Passaríamos por Aflições Por momentos difíceis Mas que ele Estaria com nós Que eles Estariam passando Juntamente com nós Então Muitas vezes a pessoa Vai nessas Teologias Da prosperidade Que se você Estiver passando Por alguma dificuldade Você está em pecado A gente tem que orar E ver o que está acontecendo Isso 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 não tem Basamento Na palavra de Deus Porque se tivéssemos Os apóstolos A maioria deles Foram Martirizados E ser martirizado É bênção Não é bênção Mas eles morreram Por amor A Jesus Cristo E hoje Eles Estão regozijando Onde nós Também Logo estaremos Então Que nós venhamos Ter esse princípio No nosso coração De Estar sempre Louvando o nosso Deus Independente da situação Mateus 5 12 Bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriados E perseguirem E mentindo E disserem Todo mal Contra vós Por minha causa Exultai E alegrai-vos Porque É grande Porque é grande O vosso galardão Nos céus Porque assim Perseguiram Os profetas Que foram Antes de vós Então Alegramos Por mais que nós Passamos por um momento difícil Que nós possamos nos alegrar Porque não é só nós Que nem a palavra do Senhor Que nos diz Antes de nós Todos aqueles Que piamente Que deixaram a tua cruz Que quiseram Seguir a Jesus Eles passaram Por provações Por perseguições Mas eles Chegaram Até o fim E receberam A coroa da vida Que essa Também Que nós Estamos almejando Já quero passar Para o último Aqui Para a gente fazer A conclusão Irmãos E O versículo Número 5 A esperança Não nos traz Confusão Porquanto O amor de Deus Está derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Então nós temos Essa grande pensa Que é ter o Espírito Santo Habitando em nós Nós fomos Salvos por Jesus Fomos justificados Ele nos deu a paz Ele nos deu a alegria Em meio Às dificuldades E ainda Habita em nós Habita em nós Nós somos o templo Do Espírito Santo Em Efésios 1 13 e 14 Em que também Vós estáis Depois que ouvisteis A palavra Da verdade O evangelho Da vossa salvação E tendo nele Também crido Foste selado Com o Espírito Santo Da promessa O qual É o penhor Da nossa herança Para a redenção Da possessão Adquirida Para o louvor Da sua glória Então nós temos Esse penhor O Espírito Santo O que é penhor? É uma garantia Jesus ele subiu E ainda deixou Uma garantia O Espírito Santo Habitando em nós Para que nós Tenhamos essa certeza Essa convenção Que o Espírito Santo Dá em nós Que nós somos Filhos de Deus Então é Bençãos Que nós não éramos dignos Mas o Senhor Ele nos deu Que nós venhamos Ser gratos A Deus Por essas bençãos Recebemos essa justificação Pela fé no Filho de Deus Jesus Cristo O nosso Senhor E junto recebemos Presente As bençãos A paz A esperança O regozijar Na aprovação Que possamos viver Gratos Por isso que o Senhor Já tem nos dado Por mais que nós Não ganhamos mais nada Nessa vida Por mais que Hoje você Eu quero um carro Eu quero uma casa Por mais que a partir de hoje Em benças materiais Você não consiga nada Você já tem que ser grato Pelo aquilo que o Senhor Já fez por você E por aquilo que Ele Já tem te dado Porque Nada a gente levará Dessa terra Mas aquilo que o Senhor Tem nos dado É algo eterno Não vai Não atrasa A ferrugem Nada vai É algo eterno Que Deus tem nos dado Essa alegria Por mais que nós Passamos por dificuldade Então que os irmãos Venham Confiar no Senhor E não ficar esperando Nas coisas Dessa Claro que é bom A gente ter Mas se não tivermos Se nós não venhamos Ficar tristes Se nós venhamos Nos regozijar No Senhor E que o Senhor Possa falar Melhor em cada coração E que você possa Colocar Esse Em prática Porque A palavra do Senhor Se a gente não praticar ela A própria palavra fala Que tem os dois Aos certos Aquele que edificou A sua casa na areia E o que edificou A sua casa na rocha É a mesma coisa Se a gente ouve E não pratica Não vai fazer efeito Então que nós venhamos Ouvir Confiar E pôr em prática Aquilo que está Ao seu Para você fazer Você faça Mas aquilo Na hora que chegar Até aqui Nossa Senhor Não dá para mim Aí você confia Que o Senhor Ele estará fazendo O melhor Que o Espírito Santo Possa falar Melhor Em cada coração Eu não sou Eu não sou Nenhum Edoquente Nenhum Pregador Mas nós somos Dependentes Do Espírito Santo Que os irmãos Possam continuar Orando pela minha vida Que eu oro Por cada irmão Eu tenho vocês No meu coração Eu amo Do fundo do meu coração Cada irmão Graças a Deus Por isso E que os irmãos Me aguente Que me Atura E eu sou grato Pela vida Do presbítero Miguel Que eu sei Que ora Por mim O pastor também Que Deus continue Abençoando E eu agradeço A oportunidade Em nome de Jesus Você recebe Essa palavra? Amém